Segunda-feira a igreja sempre fica aberta, todos os dias como hoje e as pessoas estavam rezando, se preparando para a missa enquanto eu estava atendendo as pessoas na sala da casa paroquial embaixo no primeiro andar e nesse meio tempo entrou aqui o rapaz rezou um pouco as pessoas e depois então abordou a senhora que trabalha aqui pedindo para falar com o padre e quando então nós percebemos que era um assalto ele estava muito nervoso nos atacou, atacou as pessoas que estavam ali sendo atendidas e nos queria prender no banheiro mas o banheiro não tinha uma chave que saísse, era acoplada ele ficou mais nervoso ainda, teve um momento que ele me agrediu e depois ele então nos prendeu no quarto e foi embora foi uma situação muito rápida as senhoras, as pessoas estavam ali todas despreparadas a gente tomou um grande susto o que a senhora achou, a senhora esperava que essa paróquia, um lugar de tanta tranquilidade e religiosidade fosse ser assaltado ai, não pensava não, mas a gente começa a pensar e ver o que acontece em qualquer lugar eles estão entrando aqui na paróquia, desde que eu estou aqui, dois anos e meio, nunca aconteceu nada semelhante graças a Deus, mas acho que foi uma oportunidade que ele, infelizmente, ao que parece pela droga apareceu, viu o acesso um pouco mais aberto e acabou então realizando isso na verdade o que nós vamos agora tomar bastante cuidado é ter mais a ronda da segurança e também a polícia que graças a Deus, quero deixar bem claro isso, foram verdadeiros heróis foi muito rápida a ação da polícia, então nossa gratidão também a todos aqueles que trabalham nessa operação, mas na verdade o que nós temos que fazer é restringir mais a casa paroquial não é, eu padre não atender mais ninguém na casa paroquial, atender somente na igreja